Eu quero que todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais e eu quero que nesse momento você imagine que ao invés de assistir o show, você veio fazer o show, é, você faz parte de uma banda agora, isso, é, daqui a pouco não agora, você veio tocar pra esse público maravilhoso aqui, daqui a pouco não agora, você vai simplesmente de olhos fechados segurar o instrumento que você mais gosta, porque você vai tocar pra esse público aqui, pode ser violão, guitarra, talvez você saiba tocar esse instrumento ou talvez não, mas isso não importa, porque a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, eu vou contar de 1 até 3 e quando chegar no número 3, você vai de olhos fechados segurar o instrumento que você mais gosta, se preparando pra tocar pra esse público maravilhoso, 1, 2, 3, de olhos fechados só segura, pera aqui cara, só de olhos fechados só segura, só segura, sentado, segura, segura, só senta, 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 tranquilo, só segura, só segura, isso, segura de olhos fechados, de olhos fechados só segura, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, caduque, primeira vez que aconteceu isso, a gente vai vamos lá, antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora isso, é contrabaixo, agora eu percebi, ó, é, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, deve ser tabaque, bongo, sei lá, vai afinando, vai afinando, afina, 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 isso, vai afinando, afina, afina, isso, vai afinando, não sei o que que é, vai, vamos lá, vai afinando, vai afinando, vai afinando, isso, ó, o sax aqui, ó, cavaco, tem um cavaco aqui, vai afinando, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz, vai, 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 vai Toca, 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 vai, vai, tocando, tocando, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro rock, é o rock, agora vai, é o rock, é o pandeiro no rock, vai, 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 vai Vai contra baixo, nosso líder, vai. Arrebenta, arrebenta, ó, batera, batera, vai, vai. Toca, 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 isso, do violão. Nossa líder, nossa líder, nossa líder. Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte, inverte a mão, inverte. Isso, contra baixo, invertido. Aí, invertei o pandeiro, vai, é difícil, é difícil. Tocar com a mão invertida é difícil, vai, é difícil, vai, toca, toca com a mão invertida, vai. Inverte a mão, vai, o sax, o sax invertido, vai, batera, vai, 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 vai. Isso, vai, toca, 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 toca. Vai, vai, que que é? Peraí, 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 vai, toca. Presta atenção. Presta atenção, banda, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com os pés, toca com o pé, é o mesmo instrumento, toca com o pé, é com o pé, arrebenta, arrebenta, toca com o pé, é só com o pé, só com o pé no instrumento, é com o pé, não toca mais com a mão, só com o pé, só com o pé nesse instrumento, vai, 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 isso, vai, vai contra baixo, vai, isso, vai pandeiro com o pé, vai, pandeiro com o pé, toca com o pé, batera, vai, 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 toca com o pé. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora, tocando com o pé, Você vai mudar pro sertanejo Com o pé Toca com o pé, vai, isso, vai Presta atenção, banda Presta atenção A gente vai tocar de uma forma diferente agora É o mesmo instrumento É o mesmo, é o mesmo Tô tocando com o pé, vai, toca com o pé, vai Só que a gente vai tocar De uma forma diferente É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Vai, toca com a bunda Faz escandadinho de oito Toca com a bunda, vai Vai, vai Toca com a bunda, vai Rebeita, vai Toca com a bunda, vai Faz escandadinho de oito, toca com a bunda, vai Vai, vai Faz escandadinho de oito, vai Isso, é o contrabaixo do pé Três, dois, um Olhos abertos Olhos abertos Uma salva de palmas A nossa banda Vamos lá então Quero que vocês imaginem agora Em um dia que os outros Podem ser no campo Ou seja, vamos lá Tchau. 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 Olhos abertos. Olhos abertos. Você se conhece, irmão? Não. Não, mas... Tchau. O que foi? Não, só para...